Entra no século XX, eu quero mais é viver Compro a felicidade e o resto pago pra ver Meu coração tem segredos, é um cofre sem solução E sei cobrar cada beijo, com juros e correção Já bebi o fogo no caralho do barro Em solução ácida sou o diabo a todo vapor Mais um carinho bem no alvo me destrói Em meio ao calinho sou um menino em paz Oh, 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 mamá Oh, 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 mamá